Olá pessoal, estamos lançando aí o desafio imbatível focalize de previdência privada. Aqui a gente quer desafiar vocês, nós estamos com uma promoção nesse mês de maio, com esse desafio imbatível e a gente está desafiando vocês a compararem a previdência que vocês têm hoje no banco ou na instituição de vocês, nos deem a oportunidade de comparar com as previdências que nós temos e nós garantimos que nós conseguimos uma previdência com uma rentabilidade superior e menores taxas. Caso contrário, a gente vai dar gratuitamente um curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, um curso no valor de R$ 350,00. Além disso, quem fizer a portabilidade da sua previdência ou fizer uma nova previdência conosco vai ganhar seis meses de acesso totalmente gratuito ao portal focalize, acesso total a todas as funcionalidades do portal durante seis meses, para quem fizer a sua portabilidade ou optar por fazer uma nova previdência conosco. Nós temos aí as melhores rentabilidades, as melhores taxas do mercado e o nosso desafio imbatível é exatamente por isso. A gente garante que consegue a melhor rentabilidade com as menores taxas, caso contrário, a gente está dando um curso gratuito no valor de R$ 350,00 para vocês participarem. Quem quiser mais informações a respeito do funcionamento da previdência, é muito simples. Basta acessar no nosso site, na área do Aprenda Mais, no menu superior. Ali nós temos a gravação da palestra sobre previdência privada, que foi feita através do nosso mercado aberto. A gente explica como funciona uma previdência, quais os benefícios e a gente demonstra para vocês que a portabilidade é totalmente gratuita, não tem custo nenhum para fazer a portabilidade. A portabilidade só gera benefícios para vocês. E quem quiser aproveitar, nós temos também nessa área do Aprenda Mais, os demais vídeos, demais palestras que nós gravamos nos últimos meses, sobre os mais diversos temas, sobre estratégias, sobre renda fixa, fundos de investimento, fundos imobiliários e muito mais. Basta aí vocês acessarem, os links são totalmente liberados para a visualização de vocês. está certo? Então esse é o nosso desafio. Durante o mês de maio, quem optar por fazer a portabilidade ou efetuar então uma nova previdência, conosco vai ter acesso gratuito ao portal Focalize. Certo? Estamos desafiando vocês aí nesse nosso desafio imbatível Previdência Focalize. Muito obrigado.